Voto secreto 2024. Hoje de manhã os representantes dos candidatos à Prefeitura de São Carlos estiveram no Sistema Clube de Comunicação na Esquina da Torre para uma reunião sobre as regras do tradicional Clube Debate. Participarão os candidatos com representatividade, onde parlamentares cumpriram prazo de contagem até a data de 20 de julho na Justiça Eleitoral. O encontro está agendado para o dia 28 de setembro, após o Jornal da Band.